Oi! Vamos falar sobre uma constelação muito interessante e pouco conhecida, a constelação de Fênix. Eu sou a Lari Trix e vamos explorar juntos esse mistério celestial. A constelação de Fênix é vista no hemisfério sul, próxima das constelações de Gros, Hidros e Tucana. Sua forma de ave mítica, que renasce das cinzas, é muito bonita e tem uma grande história por trás. Uma curiosidade interessante é que a constelação de Fênix não foi catalogada pelos antigos astrônomos gregos, que nem a maioria das outras. Ela foi somente catalogada em meados do século XVI, que foi quando ela foi descoberta e adicionada aos mapas celestes. A Fênix é composta por estrelas brilhantes, como a Alpha Fênix e a Beta Fênix, que são visíveis a olho nu. Porém, ela não é uma das constelações mais brilhantes e por isso pode ser um pouquinho difícil de achá-la. Mas não se preocupe, se você quiser encontrar a constelação de Fênix, basta procurar por ela próximo à constelação de Tucana, que possui estrelas mais brilhantes e fáceis de identificar. Na mitologia grega, a Fênix era uma ave sagrada que vivia por cerca de 500 anos e após esse tempo entrava em combustão e renascia das próprias cinzas. A constelação veio como uma homenagem a essa ave lendária e nos lembra da importância do renascimento, da resiliência e da renovação. Ela também é um símbolo da imortalidade e da eternidade. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a constelação de Fênix? Ela é uma constelação fascinante e cheia de história e simbolismo. Não deixe de olhar para o céu para procurar a incrível constelação e até a próxima! Tchau, tchau!